E depois de um longo inverno, o mercado de imóveis começa a esboçar reação. Em Araçatuba, os resultados estão ligados principalmente aos apartamentos de alto padrão e a composição do investimento está ligada a vários fatores. Priscila Andrade conta quais. Na hora de escolher o imóvel, a localização é o item de maior relevância para o comprador. A Mariana trabalha no centro, acabou de se formar e tem planos de se casar ano que vem. E o primeiro passo é o quê? Comprar um apartamento, ter nosso próprio campo, morar junto. A procura anda meio fraca, os preços ainda não cabem no orçamento. E também porque ainda não encontrou o apartamento dos sonhos, o que, aliás, ela já tem bem definido. É uma cozinha grande, uma sala dos quartos, banheiro. Mas quando a nossa conversa volta para os preços dos imóveis, surge uma dúvida que ela se confunde. O preço médio por metro quadrado. Não, eu não entendo muito isso. Um jeito simples de explicar é que o valor do metro quadrado agrega tudo que está da porta para dentro do imóvel. Absolutamente tudo. Quando você vai falar em apartamento, você tem que considerar que, quando a gente trata de área útil, é aquela área que você encontra da porta para dentro do apartamento. Aí, esse metro quadrado de área útil, ele é complementado pelas outras áreas de uso privativo e uso coletivo, que vão complementar o preço daquela área. Há diversos fatores que influenciam o preço de um imóvel. Hoje, as pessoas querem viver bem, mas se for para investir em algum empreendimento, querem ter a certeza de que não vão ter uma dor de cabeça no futuro. E as construtoras sabem disso. Por isso, acabam oferecendo qualidade de opções por metro quadrado, como, por exemplo, uma sala bem mais espaçosa e integrada, uma varanda gourmet com uma vista privilegiada. Tudo isso na ponta do lápis pode ter uma diferença no preço, mas não deixa de ser um diferencial para quem quer viver bem. É muito importante isso, tem que ser analisado com bastante antecedência ao evento da compra. Desde a localização, quem foi a empresa que fez, se a empresa tem tradição no ramo, costuma fazer, que tipo de imóvel costuma fazer também, porque não adianta você também pensar num imóvel de alto padrão e comprá-lo de uma empresa que faz minha casa, minha vida. Então, cada um é especializado na sua área. A venda de imóveis no país aumentou 32% no segundo trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Em Arasatuba, a paisagem começa a mudar, com domínios verticais até onde a vista alcança. O momento de comprar é agora, porque ele está no mínimo do preço, ele está com oportunidades de financiamento muito boas, o que vai gerar uma demanda maior, e na demanda maior os preços subirão juntos.